Só pra reforçar, olha só, aqui ó, comida do Elio, né? Epa, eu quero, olha só, essa aqui é a salada. Quentinhas aqui pra viagem, delivery, entrega. Olha só a quantidade aqui, tem até do isopor aqui. Pois é, o Elio não para de trabalhar não, olha só aqui. Fala, Elio, manda um abraço, chama o pessoal pra almoçar aqui. Calma aí, galera. Pois é. É, Elio TV é pra você, hein? Comida do Elio, a melhor comida do Brasil. E aí? Olha pra cá que eu vou fechar a gravação.